Lucas, capítulo 18 Lucas, capítulo 18 E hoje é aquele texto que quando a pessoa olha ela já se empolga, né? Alguns que estão mais cansados. Lucas 18 com 15 ao 17 Aí a pessoa fala, opa! 4 versículos 3 versículos, 15, 16 e 17 E aí ela descobriu alguma mensagem que tem muita coisa nesse texto pra gente pensar, pra gente absorver. Lucas 8 do versículo 15 ao versículo 17 Diz assim O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. A ideia de que o coração é abençoado. Ao ver isso, os discípulos repreendiam aqueles que assinam das vidas Mas Jesus chamou assim as crianças e disse Deixem vir a mim as crianças e não as impecem pois o reino do céu pertence aos que são semelhantes a elas Diga-lhes a verdade Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele Isso deu um conjunto significado pra gente que a gente tem que pensar a gente tem que pensar nisso Eu queria perguntar pra gente se a gente sente como uma criança diante de Deus Porque aqui tem uma coisa muito séria pra gente Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca não é só receber não é só receber mas existe uma forma de receber o reino E aqui o contexto é muito interessante Jesus está ensinando a palavra dele publicamente Jesus está nojo do seu ministério e a gente e a gente falou bastante sobre o reino sobre o caminho e aí algumas pessoas trazem as crianças para serem abençoadas e os discípulos tentam impedir isso de acontecer Talvez se eles quisessem deixar Jesus descansar ou isso foi motivado pela importância que as crianças as duas tinham naquele contexto naquela cultura a criança não tinha que o lugar delas e as viúas eram de mulheres pessoas que eram socialmente elas tinham um valor menor menos liberdade menos privilégios sociais e relacionais naquela cultura e as crianças começam a querer Jesus e os discípulos delas de Deus de Chá Jesus guarda a costa dele dão uma chamada para aqueles que estão trazendo as crianças para vir falar com Jesus e não sei o que eles falaram só sei que a resposta foi não vocês não podem ver Jesus está cansado agora Jesus já aconselhou demais hoje Jesus não tem tempo aferta de criança agora imagina Jesus está cansado enquanto vai ter um tempo para descansar aí Jesus olha aquela cena e fala meu eu ia descansar mas surgiu uma oportunidade mais uma de falar sobre o meu surgiu mais uma oportunidade de dizer às pessoas que elas precisam se avaliar e mudar ou se avaliar e mudar de novo amém isso é transformação eu avalio me avalio e mudo se você pegar o texto desse vai passar um dia você lembrou que eu poderia meditar no lado de Deus a digestão da serpente você pega essa mensagem tem profundidade nela eu preciso ler um texto desse me avaliar e mudar porque Jesus falou não vai entrar no reino e entrar no reino é signor de salvação quem não receber a minha agressagem o meu reinado a minha pessoa o meu sacrifício como uma criança recebe não entra no reino Deus não é salvo será que tem uma ligação com Senhor então nós expulsamos demônios fizemos e par destruímos enfermos eu não sei quem vocês são diz Jesus que vai dizer nessas pessoas como é que você recebe cada corpo como é que você lê qual é que a postura interna na hora que Deus ministra para a tua vida avaliar e mudar eu vou te dar nessa noite critério para você se avaliar mas que vai mudar e o processo de mudança é uma decisão sua aliada com o poder de Deus através do Espírito do Santo na sua vida avaliar o que pastor avaliar se eu sou como uma criança ou se como uma criança eu recebo o Reino de Deus a mensagem do Reino de Deus o poder do Reino de Deus a pessoa do Reino desse Reino em primeiro lugar eu quero ver com os irmãos o que não significa ser como uma criança em primeiro lugar o que significa ser como uma criança pureza ou ser como uma criança não significa pureza por quê? porque quem foi que disse que criança é pura isso é bonito é romântico é um conceito fácil de ser dado para as circunstâncias difíceis de responder em relação a destino a destino eterna mas morreu que a vida fala no Salmo 5 David diz sei que sou pecador desde que nasci sim desde que me concebeu a minha mãe eu sou pecador como já disseram o homem não é pecador porque peca o homem peca porque é pecador nasceu a Reino filha do Rafael da Jana Rafael estranho né do é da Jana que pecadorazinha né pequenininha cabeluda sempre sou pecador desde que não significa ser puro no Salmo 58 3 diz que os ímpios levam o caminho desde o ventre desviam-se os mentirosos desde que nascem como como desde o ventre e o meu Paulo disse que está dizendo que nós já nascemos pecadores então não significa pureza porque as crianças são essencialmente pecadoras Jesus falou que o que faz mal não é o que sabe o que entra mas o que sabe porque no interior do coração dos homens e homens não é adulto significa seres humanos e uma criança é um ser humano já foi comprovado que a ira o ódio a intensidade da ira de uma criança é tão alta tão profunda tão imperduosa que se fosse transferida para um adulto matava você já viu uma criança quando você fala não pode ficar vermelha e bater o pé e socar no chão e bater em você os pesquisadores monitoraram a intensidade desse furor é gigantesca é que na dor é isso a Bíblia fala que o homem é mal porque ele tem um coração ó coração corrupto segundo lugar não significa imaturidade tem ingenuidade Jesus não está dizendo olha na recepção de Deus você tem que ser puro sem nenhum pecado sem nada porque criança é pecador segundo lugar Jesus não está dizendo que você tem que ser imaturo ou ingênuo Jesus nunca estimularia isso em alguém porque a Bíblia compara ingenuidade ao simples o camarada que é falta de juízo tem falta de bom senso e é facilmente manipulado pelas outras pessoas não significa isso pessoas que vão ser levadas por qualquer reino de doutrina Jesus não está estimulando só a sinceridade de coração sem o conhecimento sem a profundidade bíblica sem a sagacidade da serpente ele não está dizendo que você precisa ser uma pessoa com leite monerosa nunca vai ver nada de errado com a pessoa que o tempo todo assim Jesus não está promovendo isso que a sinceridade não significa ignorância e a Bíblia você sabe disso diz que você pesquisar você se aprofundar na Bíblia chama isso de nobreza isso é novo então nós devemos estimular os nossos filhos a estudar nós precisamos fazer isso buscar a palavra de Deus Jesus não está de novo dizendo que a gente não tem que termos respeito mas o que significa então eu quero ver com os irmãos um texto que se encontra lá em Mateus capítulo 18 olha a nossa língua por favor guardeus capítulo 18 do versículo 3 ao versículo 4 isso é assim todos acharam olha o que ele diz ele diz eu lhes acervo que ao ser que vocês se o que e se tornem como crianças duas coisas jamais jamais entrarão no reino dos céus portanto quem se faz humilde como essa criança este é o maior reino dos céus amém antes de nós falarmos das características do que Deus quer dizer do que Jesus quer dizer como ser o que é ser como criança tem duas coisas que nós não podemos deixar de contar nesse texto que conversão é uma coisa se tornar como criança é outra aqui a não ser que vocês se convertam e se tornam como criança que é isso pastor então pode ser convertido não tratar como criança e não ser salvo o que Jesus vai mostrar pra gente é que quem se converte verdadeiramente evidencia pelos frutos e um dos frutos é que ele se torna como uma criança agora outra coisa que a gente aprende nesse texto é que humildade não é de nascença não é físico patológico não é algo que em princípio a você pertença a você ninguém nasceu humilde nenhum de nós não há um justo não há um sequer não há quem entenda que não há quem faça o bem por isso Jesus se fala quem se faz humilde como uma criança Jesus está dizendo que o verdadeiro convertido ele entrou no processo de metamorfose teve nessa palavra lá de Romanos de transformação ele entrou no processo de reprocesso em que aspecto deixou de ser adulto para se tornar como uma criança em outras palavras então o que significa ser como uma criança que humildade é essa primeiro lugar ser como uma criança significa ser totalmente dependente se eu vi eu vou lá o primeiro que eu falei totalmente dependente é isso que é uma criança você não vê uma criança chegando para o pai e falando não preciso da sua comida você pode ter um adolescente você pode ter um jovem que falou isso e achando que pode ganhar o mundo e ser suicídio mas uma criança de 5 anos ela não tem essa autossuficiência ela é totalmente dependente ela expressa sua fragilidade ela reconhece a sua incapacidade como ela faz isso quando ela está com fome ela recorre a quem quando ela está com cedo quando ela está suja não sabe se limpar para tomar banho para se vestir para educar bem para tomar remédio para ser cuidada eu tenho todo totalmente independente qual é o problema da vida de estar quando o crente se torna adulto eu cresci com a estrada de Deus eu já cresci eu já cresci esse negócio de ser totalmente dependente eu aprendi a todas as penas acho que eu já contei para alguns mas contar de novo eu era uma criança e eu era orgulhosa e era tá bom uma vez também bateu naquela época em que podia se bater nos filhos você tem saudade dessa época não pode perder isso não é isso é disciplina mas minha mãe era aquela maior que o cara feia na minha fome eu chocou limão minha mãe não tinha chantagem emocional eu não arrebentia tipo eu quero morrer então só aproveitar minha mãe batia mais passei por isso eu me lembro até eu digo eu morrei eu morrei eu não quero morrer mais eu não quero morrer mais depois uma vez eu toquei e também veio lá me disciplinar e eu falei eu vou embora de casa 5 horas de noite ela falou eu estou chegando a despedir só que meu orgulho falou mais alto eu vou embora dessa casa minha mãe falou pode ir eu não sei onde que achei essa cola mas eu achei essa cola abri a caveira peguei todas as minhas roupas pequeno das sacolas meu filho com duas colinhas assim daquela época eu olhava e vinha pra cima né pra tal aí eu vinha pra minha mãe pro meu pai e eu falei sim eu vou embora de casa meu irmão aí eu vinha tava tomando café sai da tarde falou pode ir mamãe te ama vai com Deus agora eu vou aí eu fui saí da cozinha tinha um corredor assim olhei pro corredor olhei pra dentro minha mãe nem no dentro e eu pensei não merece isso não merece perder o filho dela não deu valor aí eu fui pra garçada abri o pantão a tia está olhando eu olhei pro lado a gente morava numa rua bem no meio claro tinha uma esquina lá eu esquina lá longe eu olhei pro lado eu olhei pro outro eu falei o que eu vou fazer pra dentro assim pra ontem né foi ali que eu reconheci que eu era totalmente dependente né voltei pra cozinha olhei pro meu pai e falei assim dessa vez eu tive da próxima eu vou embora aí eu fui organizada me chamou pra tomar café depois fiz eu guardar opa opa peça pra peça pergunta quantas vezes depois eu falei que ia embora nunca mais falei do tamanho que eu ia embora que eu queria morrer foi uma vez que eu falei que eu ia morrer e uma vez que eu falei que eu ia embora nunca mais o que eu descobri que eu preciso dela não sei viver sem ela não sei viver sem menos onde que eu vou arrumar comida roupa casa onde que eu vou são eles que me dão tudo eu preciso deles eu não consigo viver sem eles eu vou ter que pulir o meu curio eu vou ter que voltar e declarar minha dependência ainda que o futuro dele foi nessa vez eu vivo nesse time que reconheceu nunca mais falei eu não preciso de vocês aquele Jesus que é de mim de você que ele te diga eu não consigo que você olha tudo que você tem e fala eu sei que é isso Senhor para que você diga Deus eu não posso passar um dia sem o Senhor Deus eu sei que o ar que eu respiro vem do Senhor eu preciso de ti e uma frase da semana que a pregação da palavra é fazer o que não sabemos com aquilo que não temos e ela diz tudo é verdade não vem da gente e não é falsa modéstia é verdade não vem vem de Deus tem que dar não dá para se sentir nem um pouco orgulhoso não dá para pensar uau que legal elogio eu pensava que não é minha vermelha é assim que funciona a vida tudo que eu tenho meus dons meus talentos meus bens as oportunidades de vida até a cicatriz da vida vem dele e precisa dele o que Jesus está falando quando você se torna autossuficiente você se afasta do pai não foi isso que eu tenho o filho brado Deus está falando que a característica o que marca a verdadeira conversão é que aquela pessoa autossuficiente que não sabe de Cristo interrompe na ele e ela começa a perceber cada vez mais eu não sou nada eu não sou ninguém sem ele eu preciso de ti me ajuda nesse sentido Pai me dá o tecido me dá sabedoria me ajuda a ser um bom marido uma boa esposa um bom pai um bom filho um bom pastor uma bom ovelha um bom funcionário um bom patrão me ajuda se eu não consigo Deus é o Senhor é a minha força você nós precisamos declarar isso tem gente que tenta ser feliz tem paz tem gente que tenta encontrar o sucesso até encontra pelas suas próprias mas vai embora com água pelas mãos porque no meio do segundo filho por onde vamos inclusive nisso a toda se perda não tem vida longe do pai e aí acontece lá quantos funcionários do meu pai tem e eu não tenho eu preciso ter é lá que eu tenho minha fonte isso é tão forte isso é tão profundo que a Bíblia diz não diga amanhã veremos negociaremos e contemos diga se Deus quiser eu tenho eu não posso dizer para você que eu vou eu estou planejando mas eu estou se Deus quiser é isso que Deus quer meu querido que nós nos entreguemos a Ele que sejamos dependentes se o Senhor quiser eu quero se as faltou à vontade tudo bem eu não consigo ter vindo a longe do Senhor é buscar o colo de Deus sabe quem vai tratar da sua depressão da sua angústia dos seus medos dos seus filhos dos seus negócios do seu emotional do seu filho financeiro é Deus sabe quem é a resposta dos seus problemas é Deus sabe quem pode ajudar tudo nas suas vidas é Deus tem alguém tem um monte não tem medicina limitada homens são limitados bancos são limitados a ciência humana é limitada Deus é ilimitada eu preciso tem nós somos um povo que um dia pela graça de Deus pelo Espírito Santo acordamos dessa verdade e a nossa religião hoje é outra eu preciso de justiça oração é declaração de dependência não é média com Deus tem gente que ora para fazer média com Deus eu sou um crente eu sou um crente eu sou um crente eu sou um crente e Deus cegar na oração e eu quero que ele me abençoe eu quero que ele faça meu negócio eu vou superar então eu vou orar ora para enganar oração é uma das maiores manifestações eu vou ser um crente eu vou ser um crente eu vou ser um crente ser um crente não é só reconhecer sua dependência é reconhecer sua total dependência e manifestar sua total dependência da forma como você vê e o que você fala diante de Deus expresse a Deus sua dependência filhos fazem isso pai dá o dinheiro pai me dá comida pai posso ir pai posso fazer mãe estou com dor muita remédia faça de Deus sua primeira opção e você está dizendo eu sei que o Senhor é o meu pai e eu sou o seu filho eu dependo de ti sem dúvida em segundo lugar você como criança significa total confiança existe um ditado que diz que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo e essa frase é verdade se você nunca criança é aquilo que ela vai acreditar um bom tempo da vida dela na verdade tem pessoas que tentaram até hoje em algumas áreas da sua vida de coisas que a mãe falou da infância tem bloqueios eu conheço uma senhora que ela não sai da sua casa ou da sua pessoa porque a madrasta dela dizia quem fica na casa dos outros é madia desculpa a expressão mas deve ter madia acha quem fica na casa dos outros é romper quem fica na casa dos outros é que ele tem que fazer cresceu muito isso hoje quando pensa na casa de alguém o que acontece não vai porque a mão que balançou aquele berço até hoje domina o mundo a questão é que a gente nasceu de novo agora tem outra mão balança com Deus em outras palavras a criança ela está formatada limpa luta para receber a informação para limpar não é assim não é assim que acontece no computador você tem o autismo rígico o HD da forma a cara e aí então você quer deixar seu computador com aquilo que você vai usar e o que você faz você baixa o software está no programa e aí você coloca o programa então aquele computador só vai desempenhar o que entende o programa dentro dele o que Deus quer dizer para a gente é que se uma criança é assim ele quer dizer para você que se tornar humilde é limpar a sua vida é limpar o seu agap é romper tudo aquilo é formatar a sua mente por isso que a Bíblia fala que a gente precisa se descrito velho homem renovar a mente e nos revestimos uma linguagem de computador então você formata tira todas aquelas informações deixa a palavra de Deus deixa o Espírito santo e não foi na sua mente seu pai falou seu pai falou você pensava você achava você sentia você agia assim então você vai limpando porque não é mais assim você porque vai ter uma outra mão lançando você tem uma outra pessoa que deu uma nova vida para você você se tornou um novo convertido você nasceu de novo esse é o problema de muito crente ele nasce de novo no espiritual mas luta na sua mente no seu coração acha que nasceu de novo pronto quando ele diria eu era capó eu era espírita eu era imantíquia quando ele era naquela igreja porque eu tenho Jesus mas luta formando a sua mente ele quer continuar achando o que ele quer achar ele quer continuar vivendo todos os princípios nele o que acabou e não pode ser assim a Bíblia diz ensina a criança o caminho que ele é verdade quando for grande nossa liberdade ele ou seja nós precisamos ser como crianças aprender de novo você não pode aceitar a Cristo e ser a mesma esposa que era antes de Cristo o mesmo marido o mesmo filho eu não posso ter aceitado a Cristo e sou o mesmo funcionário que era antes eu não posso ser o mesmo pacão que era antes tinha a Cristo mas eu sou crente eu preciso ser como criança eu tenho que aprender de novo eu tenho que então estar na planas baixar o foco estar na de novo na minha mente na palavra de Deus para que eu possa agora funcionar como Deus quer que nós funcionemos agora criança ela não tem desconfiança Jesus será que é isso mesmo o reino dos céus é assim você consegue imaginar uma criança olhando para Jesus e desconfiar do meu pensão sem não ela está limpa ela recebe ela cria ela está preparada a Cátia vai ser gravada o doido ela estava assim com a criança a Cátia estava com a criança a Cátia estava mexendo e ela tinha uma criança e eu disse mãe o que acontece se você tiver uma criança a Cátia a Cátia a Cátia ela disse ela falou eu sumo desculpa eu sumo eu sumo eu não vou você suma eu sumo eu sumo eu falei não mãe eu sumo eu sumo eu sumo eu sumo eu sumo eu sou chorada aí ela falou você não tem nada eu sumo ele pensou mas ele estava limpo de informação ele acreditou que ela ia suma então claro que Deus não está falando para você acreditar em uma missão de suma mas Deus está falando para você acreditar em milagre tá bem Deus está falando para você acreditar no poder Deus está falando para você acreditar em anjo Deus está falando para você acreditar em anjo Deus está falando para você acreditar em coisas que o mundo vai dizer que é absurdo mas nós aceitamos a Cristo e agora a palavra dele é verdade para mim eu não questiono eu creio por quê? porque isso vai ter necessidade uma vez uma vez uma pessoa chegou e o pastor eu não consigo aceitar a eleição eu não consigo aceitar a minha destinação não entra na minha mente não parece injusta quando é é difícil não é meu irmão? ele falou é eu falei sabe por que eu creio? sabe por que eu aceito? porque está na palavra está na palavra que eu creio normalmente a minha mente não consegue compreender a grandeza daqui que eu duvido o Daniel não parou para pensar assim o que que ia acontecer com o corpo que não existe materialização ele não parou a mãe falou ele é creio você é creio? Deus é três em um tem que explicar isso você me deu? eu me dei Nicodemus chegou a Jesus mestre o que eu tenho que fazer? Jesus espera você tem que nascer de novo Nicodemus entender o mensagem se algum dia na sua vida você achou que Nicodemus disse que ele disse alguma vez a sua vida se achar que Nicodemus achou que tinha que entrar de novo no vento e na terra esquece isso ali você tem uma conversa de mestres usando uma analogia como nós sabemos disso? que a resposta de Nicodemus é como pode alguém entrar no vento da sua mãe sendo velho? quando ele escolheu para ele olhou para a barba dele branca se olhasse para o espelho e falasse Jesus eu estou amando no judaísmo eu sou mestre do homem o senhor tem noção do que o senhor está pedindo da mim? o senhor está falando para eu nascer de novo o senhor está falando para eu romper tudo aquilo tudo de novo como? Jesus para ele podemos ser nesta Israel depende que na sagrada que nasce do Espírito é Espírito e quem é que vai nos conduzir? é o Espírito Santo quem é que vai nos tornar humilde? é o Espírito Santo quem é que vai nos formatar? quem é que vai nos inspirar? quem é que vai colocar as informações novas? é o Espírito Santo é por isso que uma igreja não vive de instituição de tantos evangelismos é por isso que uma igreja não vive de formatura uma igreja não vive de apostil isso é importante mas não é só aqui não adianta colocar mais informação precisa formatar o coração formatar a mente e isso quem faz é o Espírito Santo agora quer ver um exemplo do perigo disso? a igreja do Novo Testamento sofreu com uma raça chamada judaizantes sabe o que era os judaizantes? eram os camaradas judeus que se convertiam mas não queriam abrir mão no Antigo Testamento não, nós aceitamos a Jesus mas tem que se o considerar não, nós aceitamos a Jesus mas tem que guardar o sábado não, nós aceitamos a Jesus mas precisa continuar a gente com o outro coisa eles não deixaram os formatados e essas pessoas se introduziram pela igreja afetaram a igreja a igreja teve que fazer um concílio bom, teve que intervir os apóstolos tinham que tomar cuidado e se negaram e se mandaram fogem essas pessoas porque eles desvirtuaram vocês porque essas são pessoas contaminadas você é como uma criança você se sente Deus que foi matado você não importa como a sua mãe está por você ou seu pai você precisa ser uma esposa do Senhor Jesus Cristo e a Bíblia tem direitos crises para isso não importa a sua personalidade meu pai tratava o lugar sentado também você nasceu de novo tem a palavra de Deus para dizer como você está na sua esposa ai eu acho que a disciplina não funciona porque eu sou psicólogo não se fala meu querido a palavra de Deus diz ensina o filho disciplina da filha pulada o pai que não dizia pelo filho odeia seu filho tanto a palavra agora quem diz para você é a psicologia ou é a palavra de Deus quem diz como funciona a tua vida quem não for como criança não vai entrar no reino dos céus criança crê criança obedece criança confia sem desconfiar meu pai falou pra mim já viu um filho dizer isso pra alguém por que você acredita nisso porque meu pai falou que é assim Danielzinho chegou a professora e falou professora o homem não veio de matar meu pai falou no reino 90% dos amiguinhos de classe vai dar risada pergunta pergunta pro Daniel quem criou o homem e ele vai dizer foi Deus porque ele aprendeu isso e ninguém vai te ajudar isso agora Daniel tem o privilégio de ter de ser na igreja você que se converteu adulto você precisa se tornar com uma criança você precisa ser amarela e não rouper com os antigos padrões receber as informações e desenvolver um padrão novo de conduta de postura de visão de fé de alvo o novo padrão do seu futuro tem que ser compreendido essa prova eu escrevi uma menina história de uma menininha do sertão que há muito tempo não chove e seus pais falavam que o pastor te chamava todo mundo para subir para o outro eleva de chuva enquanto os pais olharam e a menininha veio para o ar da chuva menina você vai se vai da chuva tá louca não é a gente não vai lá pedir desculpa vamos voltar de baixo desculpa é assim que você se sente que ela vai falar de Deus você nem fala não acredita em Deus se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos está livremente de boa vontade e a ansiedade concedida só que tem uma cláusula para que isso acontece você quer sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente ele impede mas tem uma cláusula que é a sua postura em relação com o que você pede peça porém com fé sem cuidar porque aquele que no vira semelhante a honra não há levará e agitar pelo vento não pense em tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor em outras palavras peça com a cremação não peça acreditando peça acreditando mas de onde vem a sua fé da palavra de Deus sabe o que é desesperando desesperadoramente assustador ser crente e não crer a medo porque ele está medo ser crente e não crer ir em igreja e não acreditar ler e por causa da falta de fé falam não tem alguma explicação mas estará aqui tem gente aqui dentro que não vai entrar no reino dos céus porque não é que uma criança crente Cristo mas nunca foi transformada não tem evidência de um Espírito Santo que trouxe um novo nascimento e um novo nascido deseja um leio espiritual ele é sedento ele quer aprender ele quer crescer ele precisa disso meus filhos Daniel principalmente ela faz a curiosidade porque ele quer aprender terceiro lugar eu queria dizer que uma criança significa total sinceridade e sinceridade é o oposto de falsidade criança sincero eu tinha uma tia ela tinha dois dentes só na boca o cabelo dela aqui alguns consideram de cabelo ruim eu não entendo muito dessas coisas porque tudo é cabelo né mas ela tinha que se chamava hoje em dia de cabelo ruim dois dentes olho claro eu dava só de saio vocês sabem do que me chamaram minha tia é a tia bruxa ela filha e a tia que era galilhada ele falava mãe a tia bruxa chegou e a tia bruxa ela a tia amorosa que eu tenho o Senhor crente que eu conheço Jesus não era maldade era quando eu via e eu me expressava agora de forma alguma Jesus está dizendo que você tem de ser sincero a ponto de ser inconveniente arrogante falar o que você pensa com as pessoas mas a sinceridade que é mascarada que é uma maldade mascarada de sinceridade eu falo que eu quero que eu penso pra todo mundo me esconder debaixo da sinceridade olha eu falo mesmo isso daí é faltando de sabedoria de prudência porque as coisas tem moda certa para falar jeito certo para falar e a gente tem que pedir a Deus sabedoria para isso mas o que é então que Jesus quer que você seja e tenha com Ele liberdade para expressar quem você é vai chegar a uma idade que o meu filho vai ter vergonha talvez te dê uma maninha à frente porque Ele cresceu o que Deus quer aquilo que Ele se você não falou para o seu filho eu falo meu filho qualquer coisa que te aconteça eu quero que você fale pra mim tá bom? tá bom pai filho qualquer coisa que aconteça na escola eu quero que você fale pra papai tá bom? qualquer coisa que você sinta eu quero que você fale tá bom filho? papai é o seu melhor amigo você não vai esquecer disso nenhum amigo ou outro amigo vai ser bom nem você com outro papai abre o coração o que eu quero que meu filho seja o meu transparente por quê? porque eu tô cheio de amor e se tem uma pessoa que meu filho pode ser transparente aqui porque nenhum conselho meu vai ser baseado em uma opinião ou uma coisa de interesse próprio se não um único interesse de amor pelo meu filho o que Deus quer de mim de você meu querido é que nós sejamos sinceros que nós sejamos totalmente sinceros com ele e tenhamos liberdade com ele agora Deus não quer que se chegue pra ele e diga o que você acha que ele quer que você diga e cuidado porque Deus percebe quando a gente entra muito lá ele sabe quando você entrega seu dízimo ser o menor pico de alemideia no coração ele sabe quando você vai orar de fachada ele sabe até quando você vem pra igreja só pra mim ele sabe de tudo isso sabe por quê? porque nós temos um Deus que sonda ele não vê a aparência ele vê lá dentro do seu coração se tem alguém que sabe que quem é que ele tem hoje é como criação aos poucos que são as pessoas que vivem agora essa sinceridade da criança ela também é muito ligada com simplicidade crianças crianças a vaidade das crianças a gente coloca a televisão que é muito mas vocês no início antigamente eu já usava ator essas coisas ficavam de bonequinha de casinha porque era diferencial que eu assistia a família hoje é a moda é o fashion é a preservação do corpo é a aparência é o blush é o batom é o brilho é a moda é o cabelo e gera uma geração fútil sinceridade é você não querer nem aparência é você não querer viver porque uma sociedade diz que você tem que ser logo quando nascer de novo é um perco uma filosofia de vida que o mundo enquanto a gente consegue viver porque Jesus falou várias virtudes você tem que ser você entende porque Jesus falou você tem que ter tesouro no céu venha tudo Jesus não está falando que é pecado Jesus está falando que existe uma necessidade para ser ele para entrar no reino de romper os valores que só existem para a aparência só para o ego e para a aparência quando eu era garoto lá em bar brincava com os anos falava uma legada na rua moria de glúte que pega pega e esconde esconde umas 20 crianças se acessam crescendo e as que se tornaram ricas não falavam as pessoas as que se tornaram populares não falavam com aquelas que não tinham popularidade do mundo crianças que sentavam e batiam papo a boa da mão filhava e era aquela sinceridade simplicidade da criança que não está ligada a essas coisas que não faz distinção que não faz acepção de pessoas porque existe uma sinceridade fruto de uma simplicidade repita criança não é pura elas brilham viliz como as outras mas elas não se distinguem por conta de dinheiro elas têm ou pela conta da pena Deus quer que nós roubamos com esses valores que nunca foram valores de Deus e a palavra de Deus é o seguinte como crianças e se nascidas desejam de coração leite espiritual tudo para que o meio dele cresça para a salvação quando ele fala de coração ele está falando que existe o jeito certo de você ler a palavra de Deus com sinceridade eu quero eu sinto é de coração é verdade não é falso parou rompê-me 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 parou de uma pessoa que disse que o inverno para ele era triste morrer você já disse isso para Deus de coração você pode chegar para o filho agora e falar eu te dou milhões mas você não vai mais ideia que o seu pai pode ir para ele milhões você vai poder comprar parques turísticos você vai poder ter que ir buscar paríssimos qualquer lugar do mundo só que você não está mais lendo seu pai vai lá não tem pergunta se ele quer que eu hoje não vai ver não é isso que tem que lhe te fazer trocando o Cristo para o víser dos carros o dinheiro que fica por coisas que passam Paulo meu pai é também e chamei para mim viver é Cristo morrer é do mundo e Deus viu essas caridades Paulo foi o homem que disse já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim importa a pessoa os valores os valores são divinos dele Paulo disse não considera a vida preciosa para mim contanto que complete a carreira que ele me propôs não é a minha proposta diante de Deus Senhor me derrubando nós para ti abençoa abençoa o desanelheiro abençoa o negócio abençoa isso isso aquilo e eu faço não é a minha proposta a pergunta não é o Senhor está afim de assinar aquilo contrato que eu tenho para ti não é isso eu cheguei a cabeça assim o que que o Senhor tem para mim tem que dizer que ele nunca perguntou isso a Deus não é o Senhor